Agora, como eu era aluno da universidade, a coisa era do Mirapuera, saía de lá, o pessoal queria comer pizza e tal, e eu não tinha dinheiro, eu era estudante, eu era moleque, né? Aí eu faltei muito, eu tive só 50% na frequência. Mas passou, né? Ganhou o certificado. Ganhei o primeiro certificado. Tá certo, tá certo. Isso que é importante. Então, se você quiser passar... Ah, essa é bem interessante. Por incrível que pareça, esse cara que tá de pé aí sou eu. O de pé é você. Sou eu, sou eu. E essa máquina é o quê? Essa máquina é um contador de radioatividade, é um detetor de radioatividade de corpo inteiro, de corpo total. Então, o paciente ali deitava naquela maca? Deitado na maca, um arco de círculo. Um arco de circunferência ali. E eu tenho, ali em cima, no foco desse arco, um detetor de radioatividade, que é um cristal de iodeto de sódio ativado com thaium, grande, assim, de uns 20 e poucos centímetros de diâmetro. Era em polegada, na época. Era, enfim, era 10 polegadas, alguma coisa assim. 8 polegadas, 8 polegadas. 8 por 4. E tinham quatro válvulas fotomultiplicadoras, que dá pra ver aí em cima. Dá pra ver aí em cima, aquelas pretinhas ali, né? Isso. Esta válvula fotomultiplicadora é o seguinte, ela recebe, ou melhor, a radiação gama que vem do corpo do paciente, né? Ela interage com o cristal, e aí ela tem, por uma interação ali, atômica, né? Ela emite uma cintilação luminosa. Certo. Então, essas válvulas fotomultiplicadoras são válvulas fotossensíveis, né? Então, ela recebe a radiação luminosa, aquela cintilação, e transforma num pulso elétrico. Entendi. E aí, aqui é a minha surpresa, eu trouxe uma dessas válvulas, que é uma dessas que estavam ali, inclusive. Sério? Dessa, dessa daí? É, é uma dessas ali que... Histórica, então, essa aí. Histórica, dessa época. Eu tinha 20 e poucos anos ali, esta é a válvula. Olha isso, que maneiro. É, então, essa é a parte sensível. E aí, tem uma série de eletrodos, né? E que tem uma diferença de potencial entre os vários eletrodos. Então, ele é um multiplicador de elétrons. Ele transforma os fótons de luz em elétrons, e esses elétrons são multiplicados, tem 10 estágios aí, né? E aí, no final, você tem um pulso. Então, cada pulso corresponde a... Pulso eletrônico, né? Corresponde a uma radiação gama que foi detectada, que veio do corpo do indivíduo. Que demais! Isso servia para detectar que tipo de coisa? Isso é assim. Era usado para tudo, na realidade. Um dos primeiros usos que tem, porque isso aqui, como era no Instituto de Energia Atômica, ele tinha muito material radiativo, que era produzido no próprio reator atômico de lá, né? Do Instituto. Então, o pessoal que trabalhava com isótopo, com radiação, eles às vezes se... Às vezes, muitas vezes se contaminavam. Entendi. E essa contaminação, em geral, era externa e tal, mas a gente tinha isto, eu detetava a contaminação do pessoal, dos funcionários do Instituto, né? Essa era uma. Mas a grande maioria que eu usava isto era para deteção, para pesquisa científica, né? Mais do que para pesquisa, inclusive, é o seguinte. Uma fração do nosso corpo, no líquido intracelular, ele tem potássio. E o potássio, ele é formado por vários isótopos, né? Um deles é radioativo. Então, nós temos no nosso corpo humano uma fração ínfima de material radioativo que vem do potássio. Entendi. Muito bem. Então, dava, eu conseguia detetar a radiação gama do potássio, que é uma radiação até com uma boa energia, era 1.3 mega eletrovolts, MEV, enfim, era uma unidade de energia que a gente usava em medicina nuclear, em física nuclear, né? Muito bem. E se você notar aí, bom, primeiro note o dosímetro radioativo, né? Que a gente tem, aquele verdinho ali, para medir radiação, né? Que eu tomava radiação, né? Usava sempre material, protetor ali, nunca entrava, ficava só com uma bota especial que só ficava lá dentro, né? E aí, você está vendo, isso é uma sala, é um quarto, uma sala, que é feito de aço. De aço. Por que isso? Esse aço é para blindagem da radiação que vem do lado de fora. Para ter certeza que a medida que eu estava tendo era a que vinha do paciente, não de fora. Legal demais. E para esta blindagem que a gente tem em volta toda, né? É uma blindagem de 4 polegadas, se não me engano. 4 polegadas, uns 10 centímetros, talvez um pouco mais. Eu acho que era até 5 polegadas. Faz muito tempo, eu não me lembro mais. Mas esse aço era feito, era um aço especial. Não é qualquer aço que ia colocado lá. Era um aço que era feito de sucata de navios da Segunda Guerra Mundial. Caramba, que legal. Por que que era feito de sucata de navios da Segunda Guerra Mundial? Porque o aço que é fundido, que é gerado aí depois da Segunda Guerra Mundial, ele é contaminado pela radiação das bombas atômicas que os Estados Unidos soltou lá. Então, tinha que ser antes. Aquelas bombas, o que que acontece? Elas contaminavam o ar, especialmente com o Sérgio 137. E aquilo espalhava para o planeta inteiro. E quando você fundia ou forjava o aço, você acabava tendo o material variativo tendo o aço. Então, esta blindagem especial não tinha um componente radioativo. Caramba, que legal. Com isso, eu conseguia detetar, é como assim, é como relação sinal e ruído na eletrônica. Então, você pode ter um sinal, mas o ruído tem a mesma intensidade do sinal. Aí você não sabe o que é sinal, o que é ruído acaba atrapalhando a sua medida. Agora, aí, com essa blindagem, a gente barrava o ruído, porque não tinha radiação de fora. Aí a gente pegava um pico. O sinal era bem claro. O sinal era claro, porque aquele sinal era do paciente. A dúvida da interpretação. Entendeu? Entendi. Era. Entendi. Obrigado.